Tudo bem com vocês? Hoje a gente foi aqui, ó Andamos aqui, ó Andamos aqui nessa estrada, aqui a pé Nós demos a volta, saímos da nossa propriedade E demos a volta por baixo Pensa no cansaço, gente É morro, morro e mais morro Mas vale a pena Aí meu marido, assim, sabe Parou pra me fumar Só pra olhar meu cansaço Aí a gente tá subindo aqui a serra Pra ir pra nossa casa Vinha morro bem alto agora Agora não, né Logo depois dele Aí meu marido vai mostrar o caminho pra vocês Pode mostrar, amor É, ananás É, ananás É, ananás É azul É, ananás Amém. Amém. Ele mostra aquele brinco de princesa, o brinco de princesa. Amém. 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 É muito morro. Graças a Deus. Amém. 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 de ameixa, olha o tamanho olha o tanto que ele pegou aqui olha que delícia isso porque nós não temos ameixa grande ainda, aí pega aqui no chão pega essa aí no chão vai pegar mais os dois paus grandes que ele jogou agarrou aqui olha o que ele jogou Vamos lá. Aqui menino, esse ali em cima, ou é casca de eucalipto? Casca. Aqui, aquela vara ali. Essa vara de eucalipto. Está leve? Está leve. E ele continua insistindo, gente. Para ver se derruba.